Olha o coco que nós cortamos aqui agora, que é na rua, que é na rua, na chácara lá está perdendo o coco, lá o rapaz vinha cortar o coco aqui, o que aconteceu, ele não veio por causa dessa birosca doida chinesa aí, que não deu para cortar o coco, aqui é na cidade, aqui é na cidade, vou mostrar para vocês, olha, eu tirei um coco rapaz, aí eu tirei um coco aqui na cidade, a compra é carregada, que é onde eu residava na quarentinha aqui, cortando o coco, o rapaz vinha comprar, o rapaz vinha buscar o coco aqui, tem três pés, mas todos os três pés, velho, está carregado, é a média de cem reais por mês, eu vendo aqui de coco, só de coco aqui da chácara, aqui da cidade, a minha plantação de ame, implantação de ame, né, na chácara aqui, só que estava careca já, meu velho, está com sessenta e dois anos aqui, aqui uma área que eu fiz, para descansar, né, que eu não posso ir na rua, né, hoje a minha casa é considerada a mais inteligente de ouro preto, lâmpada, corre, pode ver a câmera, cala, cala, câmera super inteligente, é, a minha chácara e a minha casa é toda, aí ó, luz solar, ó, na chácara lá é toda solar, a minha lá não gasta energia, eu pago pouquinha energia, né, tá vendo aqui, então, aí ó, aqui ó, aí, eu ligo, é, as, 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 as minhas lâmpadas, tudo remotamente, eu mesmo que fiz, nunca estudei, cara, ah, velho, você não estudei, não, aqui, aí, ó, não estudei, não, mora aqui, cara, nem aqui, 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 aqui é o meu barraco, ó, mostrando para vocês um pouco do meu barraco, todo o sistema energético aqui, meu, é, controle remoto, tá, você parte assim, tac, tac, é a liga, né, nós temos vários do ruptor, né, vários do ruptor, aí, ó, papapá, papapá, ah, velho, mostra o ruptor, sim, eu estou mostrando para o ruptor, aqui, ó, vocês podem ver, é, é energia solar, 12 volts, duas lâmpadas, ó, 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 que 12 volts, ó, ó, já que o sistema ali é solar, aqui meu banheirinho, tudo pequenininho, pô, eu fiz o máximo aqui, tá, fiz o máximo pequeno possível, né, é, quem gosta de bagunça, é, quem fala aqui, é, você gosta de bagunça, é, oi, irmão, oi, irmão, ó, já gosta de bagunça, mas eu, rapaz, ficava doidinho lá no Gutierrez lá, tá, Agora eu pensava que ficou doidinho Aí eu era Doido que é tudo aqui Então essa aqui Ai meu velho Aonde como churrasco Ai meu velho Você como churrasco Eu como tudo Como tudo Então tem um ouro preto aqui Rolô Opa De ligar